Meu querido filho Tão tarde que é Dorme no seu berço Já o teu menino Talvez a sonhar Pai, foja ao destino Dorme no seu berço Já o teu menino Chama por mim Lava a porta do céu Nada cala a dor De uma mãe que perdeu Ninguém sabe do amor Da mãe que te nasceu Meu querido filho Tão forte o teu braço Abre caminho De volta ao regaço Meu querido filho Tão forte é o teu braço Não vejo uniforme Nem o teu machado Só as de outras mães Todas em cuidado Não vejo uniforme Nem o teu machado Chama por mim Lava a porta do céu Nada cala a dor De uma mãe que perdeu Ninguém sabe do amor Da mãe que te nasceu Lava a porta do céu Lava a porta do céu Meu querido filho Que cor vai na montanha Vermelha de dor Nunca houve tamanha Meu querido filho Que cor vai na montanha Que silêncio trouxe o dia Que escuro ficou Foi toda a aldeia Que a noite calou Tantos outros filhos Que o vento guardou Chama por mim Lava a porta do céu Nada cala a dor De uma mãe que perdeu De uma mãe que perdeu Ninguém sabe do amor Da mãe que te nasceu Nada cala a dor Da mãe que te perdeu Ninguém sabe do amor Da mãe que te nasceu Minha que te når Ano o cintura Que o vento guardou A mãe que te perdeu Que o vento guardou De uma mãe que perdeu De uma mãe que perdeu Que o vento guardou De uma mãe que perdeu A mãe que perdeu Legenda Adriana Zanotto